Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Nesta área protegida, visita o castelo de Castro Laboreiro. Situado a cerca de mil metros de altitude, o castelo de Castro Laboreiro é um dos mais emblemáticos monumentos militares portugueses. Não há muita informação histórica acerca deste castelo, mas sabe-se que foi conquistado aos Mouros por D. Afonso Henriques em 1141, no reinado de Adão Dinis, e o castelo foi reconstruído, adquirindo a estrutura que ainda tem hoje. Vai visitar este castelo e aproveita para dar um passeio pela vila de Castro Laboreiro. Mouros por D. Afonso Henriques em 1141,